Rai, mundão. Bom dia. Como vai, Diego? Tudo joia? Tudo joia. Se for pro gol, me chama que eu vou. Vamos falar da seleção do Brasil logo no início ou da série C? Fala da Rússia. Vamos lá. Para muitos, a Copa começou a partir do sábado. Por quê? Porque são as qualificadas, né? Porque a Copa do da competição tem jogadores que se empolgam, fazem o cabelinho diferente, né? Faz a tatuagem diferente, mas a partir de agora, brigando para ser campeão. E algumas favoritas já deixaram a Rússia. A exemplo da Argentina, que o brasileiro não suporta, né? A Espanha ontem acabou sendo eliminada e Portugal também no sábado. Nós tivemos no último sábado França 4, Argentina 3. Que jogo, Diego, mas que jogo emocionante. Um jogo verdadeiramente da competição. Depois tivemos a tarde Uruguai 2, Portugal 1. A Argentina já voltou. A seleção de Portugal também já foi eliminada e ontem tivemos duas partidas emocionantes. Rússia 1, Espanha 1. A Espanha favorita para ganhar a Copa do Mundo acabou fazendo um gol no início do jogo. Sofreu um empate e nos pênaltis foi derrotada. 1 a 1 nos pênaltis deu Rússia. E depois tivemos Dinamarca e Croácia. Veja o que é futebol. É por isso que ele é... Ali foi um sofrimento, não foi Raimundo? Olha, eu estava na praça de alimentação, o pessoal estava assim, ó. Todo mundo... Sabe? Todo mundo daquele... Porque tem um coração fraco é perigoso. Não pensa não. Aí não. Porque foram detalhes importantes, por exemplo, o jogo estava 1 a 1, jogo muito equilibrado. A Croácia, tida como favorita, mas foi surpreendida pelo futebol rápido envolvente da Dinamarca. De repente, faltando dois minutos para terminar a prorrogação, pênalti. Quem vai bater? Modric, um dos jogadores mais importantes da Europa. Ele vai lá e perde. Automaticamente, psicologicamente, como a gente gosta de dizer, nós que somos do ramo, a Croácia estaria arrasada. Mas muito pelo contrário, foi nos pênaltis e acabou se classificando. Então, nós teremos agora o confronto entre França e Uruguai, Rússia e Croácia. E daqui a pouco, teremos mais um sofrimento. Será que o Brasil vai passar pelo México em jogos desse evento? O Brasil nunca tomou um gol. Foram quatro partidas, três vitórias e um empate em Fortaleza em 2014, quando o Brasil cediu a Copa. A verdade é que o Brasil hoje é favorito, o próprio técnico dos mexicanos, colocando o Brasil como principal time do Mundial. Mas vamos aguardar que o Brasil possa dar uma alegria, mais uma vitória na sua caminhada para conquistar o hexacampeonato. E depois teremos Bélgica e Japão. Lembrando que o vencedor dos confrontos Brasil e México, Bélgica e Japão, vão se enfrentar nas quartas de final. Tomara que o Brasil passe pelo México e tomara que o Japão ganhe da Bélgica, porque ninguém quer enfrentar a Bélgica pelo futebol bonito que está realizando. É o paredão. É o paredão. E teremos ainda, para completar exatamente os outros jogos, nós teremos mais dois jogos Bélgica e Japão, Inglaterra e Colômbia, exatamente para a fase de grupo das quartas de final. Falemos agora, Diego, da Série C do Campeonato Brasileiro. Seu confiança não tem jeito, viu? Conseguiu mais um empate. Não é possível. Foram 12 jogos, quatro vitórias, apenas uma derrota e um empate. Parece-me que o confiança desaprendeu, não sabe mais jogar na Arena Batistão. A verdade é que enfrentou Juazeirense, que ele ganhou lá em Juazeiro, enfrentou outras equipes que poderiam muito bem realizar um grande jogo, uma grande partida. Porque ontem o confiança não jogou bem e não venceu. Ah, o árbitro atrapalhou. Realmente, alguns lances que o árbitro se atrapalhou e o prejudicado foi o confiança. Mas a gente precisa acender o sinal de alerta. O confiança ainda tem três jogos a realizar em casa e três jogos fora. E todo mundo sabe que o objetivo, a grande meta é disputar o ano que vem a Série B. O caminho é difícil? Claro que é. Nada no futebol é fácil. Mas o confiança está deixando a desejar com relação aos jogos em casa. No seu terreiro, quem tem que cantar alto é exatamente você. O confiança tem a obrigação, o dever de ganhar em casa. Ah, mas o confiança está jogando bem fora de casa e conquistando vitórias. Tudo bem. Mas há muito tempo essa torcida está cansada. Quando foi que o confiança vibrou com a vitória? Já tem muito tempo. Nós vamos mostrar os gols de Botafogo da Paraíba, dois, confiança, dois. Ontem, exatamente, na Arena Batistão. Você vai ver agora exatamente o primeiro gol. Foi marcado através do Botafogo. Cleito, ele é lançado. Ele recebe na área e coloca exatamente no gol do Genivaldo. Um para a equipe do Botafogo, zero para a equipe do confiança. Aí a vibração. E ontem quem estreou pelo Botafogo foi o ex-atacante do confiança, Leandro Kivel. Aí o confiança empata a bola lançada na área. Quem apareceu? O zagueirão Rodolfo recebe aí esse rebote. Observe aí. Mais uma vez, outra chance. Aí o Rodolfo colocou no fundo do gol, empatando a partida. A partir daí, nós pensávamos e veio a impressão que o confiança iria deslanchar. Aí outro vacilo da zaga. A bola foi dominada. Quem apareceu mais uma vez? O Cleitinho. Bola passada na área. Esse lance aqui o confiança reclama de impedimento. Olha, o cara recebe e coloca no fundo do gol. Você vai ver mais uma vez o vacilo da defesa do confiança. Foi um lance muito rápido. A comissão técnica, os jogadores reclamaram bastante de impedimento. Agora foi bem pertinho da assistente. Aí o gol do empate. Já no finalzinho do jogo. Aí o Raí faz essa jogada. A bola foi alçada na área. Aí apareceu o zagueirão, rapaz. O zagueirão da equipe do Botapogo, o Júlio Lopes, e empatou a partida 2x2. E o confiança agora terá pela Série 6 sábado a grande oportunidade. Porque é um jogo, é um confronto direto. O Náutico tem também 19 pontos. O confiança tem 19. Só que o Náutico, que é o segundo colocado, tirou a posição do confiança porque tem uma vitória a mais. Então é um jogo, é um confronto direto. Sábado, 9 da noite, confiança e Náutico na Arena Bastão. Esse mesmo Náutico que o confiança lá em Recife ganhou de 4x2. Não é possível que o dragão não conquiste o resultado. Para encerrar... Não, para encerrar não. Não, não tem mais. Eu só ia dar classificação. Ah, pode ir. Classificação. O Atlético permanece com 23 pontos. O Náutico é o segundo colocado com 19. Terceiro agora é o confiança, que tem também 19 pontos. O Santa Cruz é o quarto com 17. O Globo tem 16, é o quinto. E nós temos o ABC com 15 pontos. São equipes que estão brigando pelo G4. Agora pode perguntar. Chega mais aqui. Pois não. Na tela de cá, a equipe do Balanço Geral amanhã foi ouvir a expectativa do torcedor para o jogo de hoje contra o México. Sim. Coloca no ar, por favor. Vamos ver. O fim de semana foi de muito forró. E aqui no Arreia do Povo, os forrozeiros aproveitaram até o último dia. Mas se você perguntasse qual era a programação depois dos festejos juninos, a resposta era uma só. O jogo do Brasil. Por aqui a expectativa era grande para o jogo. Muito, muito, muito grande. A seleção brasileira ganhe o jogo e consiga dar uma alegria ao brasileiro. E os palpites para o placar eram vários. Tinha gente que acha que vai ser de goleada. Acredito que vai ser 4 a 0 para o Brasil. Vai com fé, firme, que vocês vão conseguir. O Ex é nosso. Até o padre belga mandou um recado para a seleção. E ele se comporta, tem a calma e tem a experiência que tem, que a bola chega no gol. Tranquilamente. Ainda em recados, teve até para o atacante Neymar. Neymar, é melhor você se afrontar para o jogo de segunda. De uma coisa é certa, se depender da torcida, o Brasil continua na disputa. Nós somos fortes, nós temos garra. Então, eles lutem para que a gente dê essa alegria para a gente. Eu quero que vocês joguem bem e que passem para as portas de finais. Porque eu quero ver o Brasil campeão que eu nunca vi. Avante, Brasil, e outra coisa, viu, Raimundão? Se o Brasil for seguir o conselho do padre belga, está bem. Vai chegar. É, é. Muita calma, muita paciência. Que legal, né, meu irmão? Tem uma música de um compositor de rua aqui, de Sergipe, de Aracaju, que é uma música difícil. Foi a Pitbull que encontrou no quadro Zoadenta. Se tiver no ponto, coloca aí, produção, por favor. Vamos lá. Dali, Neymar, Dali, Neymar, que o povo do mundo inteiro gosta de ver você jogar. O povo do mundo inteiro gosta de ver você jogar. Dali, Neymar, Dali, Neymar, Dali, Neymar, quando você pega a bola, bota adversário para dançar. Dali, Neymar, Dali, Neymar, Dali, Neymar, quando você pega a bola, bota a bola. Dê a coceira, coceira no corpo, coceira. Simbora, simbora. Olha só, Pitbull. Dali, Neymar, Dali, Neymar. Bora, Bora, Rebdão, Dali, Neymar, Dali, Neymar. Dali, Neymar, Dali, Neymar. Deixa eu fazer uma correção aqui. O Confiança, é, sobre o Confiança, tem quatro vitórias, apenas uma derrota e sete empates. Está na hora de começar a ganhar. Boa sorte, Brasil. Vamos com essa força, com essa alegria. É para você curtir, Dali, Neymar, viu? Dali, Neymar. GG da pisadinha, só. Bora, meu irmão. Mas eu acho que Neymar vai estrear na Copa para valer hoje. Deixa, deixa aqui, vai. Dá o play aqui, por favor. Vamos lá. Agora eu gosto. A gente se anima, porque o povo está meio devagar nessa segunda-feira. O povo do mundo inteiro gosta de ver você jogar. Dali, Neymar, Dali, Neymar, Dali, Neymar. Quando você pega a bola, bota adversário para dançar. Dali, Neymar, Dali, Neymar, Dali, Neymar. Deu formiga no céu. Deu coceira, coceira no corpo, coceira. Simbora, simbora. Vamos lá. Dali, Neymar, Dali, Neymar. Que o povo do mundo inteiro gosta de ver você jogar. O povo do mundo inteiro gosta de ver você jogar. Muito obrigado. Muito obrigado pelo presente. Outra coisa, viu? Quando eu ver alguém assim animado, eu já tenho assim uma maneira de fazer uma pergunta. Tá com formiga nos pés, é? Rapaz, eu acho... Essa princesa é de lascar. O meu tem nos dois, nunca vi. É. Não, e é um figuraça que fica aqui no centro de Aracaju, o Gegê da Pisadinha. Já foi apelidado assim, acredita? Eu sei que é, conheço. Famoso, é famoso, né? Dali, Neymar, Dali, Neymar. E é difícil, né? E nessa brincadeira ele vai ganhando a vida. Priscila demorou duas semanas para aprender a música, viu, gente? Tô brincando, não é? É verdade. Pode ir, Raimundão. Muitíssimo obrigado. Um abraço. Valeu, boa sorte no Brasil daqui a pouco. Bom jogo pra gente, não é verdade? Vamos torcer, vamos com força. Valeu, valeu. Valeu, valeu.